Estou aqui pessoal, acompanhado de uma equipe do governo, porque a tarefa de governar não é uma tarefa sozinha, ninguém consegue fazer nada sozinho. Imagine um governador de São Paulo, que administra 46 milhões de pessoas, 645 cidades, por isso eu me cerco de homens e mulheres competentes para estar nos ajudando a governar o Estado. E está aqui o Chiquinho Matur, que é o nosso secretário de Agricultura. Nós estamos aqui entregando a casa do agricultor de Capão. E o melhor exemplo que nós podemos ter é esse sistema aqui, o sistema em parceria com a Prefeitura, onde está aqui o meio ambiente, onde está aqui a nossa CATE, a nossa defesa, tudo junto. Essa aqui é uma região que é um primor pelas suas terras, mas principalmente pela força do nosso produtor. Essa região está se transformando rapidamente em integração lavoura-pecuária. É o sistema que nós podemos multiplicar a renda, podemos multiplicar o emprego em até 15 vezes a renda atual. É assim que está funcionando. Não tem nenhum ensaio, não tem nenhuma brincadeira no que eu estou dizendo. Tem fato. Nós já temos 18 milhões e 400 mil hectares no país em sistemas integrados de produção. Toda combinação dá certo. Basta que o agricultor queira fazer, queira se desenvolver. A nossa CATE está aqui para poder fazer a orientação técnica dentro de um novo sistema de produção. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Governo de São Paulo.